Saudações transportadoras, Léo Doca na área, sejam bem-vindos a mais um vídeo sobre a vida em movimento aqui na TV Transporta Brasil, o canal que traz para vocês vídeos sobre a vida em movimento, sobre veículos e sobre tecnologias da mobilidade, todo dia útil aqui no YouTube. Hoje a gente vai conhecer de perto na operação esse caminhão aqui, o Iveco S-Way 480 cavalos 6x2, Euro 6, a grande novidade do mercado brasileiro de caminhões pesados. E você que transporta o Brasil de verdade, já começa o vídeo deixando aquele like que ajuda muito o nosso trabalho e olha, se você não for inscrito ainda no nosso canal, se inscreve aí e ativa o sininho para receber todas as notificações. Bora lá! O Iveco S-Way é uma das grandes novidades da era Euro 6 no mercado brasileiro de caminhões e o nosso teste com ele foi muito esperado. O caminhão tem versões de 480 cavalos com configuração de eixo 6x2 e de 540 cavalos com eixo 6x4. A gente testou a versão de 480, esse todo preto aí, que já impressiona pelo visual agressivo e pelo design italiano, que tem conquistado muitos fãs no Brasil. A versão de testes estava atrelada a uma carreta Vanderleia de 3 eixos espaçados com uma carga de lastro de 22 mil quilos. Lembrando que o peso bruto total combinado desse caminhão é de 58.500 quilos e a capacidade técnica de tração é de 60 mil quilos. O Iveco S-Way é equipado com motor FPT Cursor de 13 litros e 6 cilindros com injeção Common Rail e alta performance com 480 cavalos de potência nessa versão que a gente viu e ele desenvolve um torque de até 2.450 Nm na faixa de rotação entre 1.000 e 1.400 RPM. Ele atende as normas Euro 6 de emissões utilizando o sistema RAI ESCR, que é da própria FPT, que faz injeção de ar da 32 otimizada. O seu trem de força conta com a transmissão ZF Traxon de 12 velocidades com a programação da Iveco, que traz algumas funcionalidades especiais, como por exemplo o overdrive na última marcha, para ele rolar solto sem gastar nenhuma gota de diesel a mais, e o Eco Roll, que é uma espécie de banguela eletrônica. A transmissão se comporta muito bem, ela faz as trocas de marchas de forma precisa e bastante suave, calculando o giro certo para cada marcha e principalmente lendo e processando, por meio dos seus sensores e do seu cérebro eletrônico, cada situação de rodagem, para fazer a troca correta, priorizando sempre a economia e o desempenho por segurança. O caminhão também tem freio motor de compressão de 4 estágios, extremamente útil para a desaceleração do conjunto durante as viagens sem o uso do freio de serviço, e economizando componentes de freio e tornando a operação mais segura. Falando em segurança, o Sway é equipado de série, com sistemas eletrônicos de frenagem e de controle de dinâmica, como o EBD, que é o controle eletrônico de freios, o ABS, o controle de tração e estabilidade, e o assistente de partida em rampa com acionamento automático, para ajudar nas arrancadas em aclive, sem aquele problema do caminhão descer involuntariamente. Por dentro, o Sway mostra um acabamento bom e muito conforto para o motorista e o segundo ocupante. A cabine é muito alta e permite que uma pessoa de até 2 metros de altura fique de pé sem nenhum problema, o que é o meu caso, né? O cluster do Sway tem mostradores analógicos e uma tela eletrônica que mostra diversas funcionalidades do caminhão. Além disso, ele vem de série com uma central multimídia bem grande, que além de controlar o entretenimento e diversas funções do caminhão, mostra aquele sistema de assistência e avaliação da direção da Iveco, que dá notas ao motorista de acordo com as suas atitudes na operação, como aceleração, frenagem, antecipação, uso do freio auxiliar e muitos outros parâmetros que podem ser utilizados no treinamento e na manutenção das boas médias de consumo. Ah, consumo? Sim, o Sway também ganhou estrelinha na economia de diesel. O trajeto que a gente fez tinha cerca de 200 quilômetros e o nosso comandante, o ecodriver Otacílio da Iveco, fez o percurso mostrando as funcionalidades do caminhão, mas mesmo assim ele fez médias superiores a 2,7 quilômetros por litro, um consumo extremamente compatível com a operação e que cumpre a promessa da Iveco de 15% de economia de diesel em relação à geração anterior de extra-pesados da marca, o Highway. O nosso teste aconteceu partindo da concessionária Iveco Mercalf em Jundiaí, perto de São Paulo, e passou pelas rodovias Herculano Passos e Dom Gabriel Couto, com trechos em aclive, trechos de obras, paradas por pagamento de pedágio e diversas outras situações corriqueiras do dia a dia das operações nas estradas. Sem exageros, a gente pode afirmar que o Sway é o melhor caminhão pesado da Iveco de todos os tempos. Ele já teve mais de mil unidades produzidas lá em Sete Lagoas e Minas Gerais e tem cumprido muito bem as promessas da Iveco sobre o seu desempenho e o seu consumo. Depois do teste, a gente conversou com o diretor de marketing da Iveco, o Marcos Souza. Confere aí. Léo, essa é a versão 480 6x2. Você fez essa rodagem aí numa operação Vanderlei, vamos dizer assim, que é basicamente a que é mais usada hoje no mercado. E a versão 6x2 é a versão mais vendida do Sway. Esse é um veículo que você pode constatar, Léo, todos os... Vamos falar primeiro do sistema Powertrain dele, né? Ele tem um motor extremamente moderno, uma caixa muito moderna, que atraca isso de 12 velocidades. Mas o mais importante disso tudo para o nosso amigo caminhoneiro, Léo, é o quê? É como esses dois itens trabalham juntos. Então, ela é uma caixa que foi completamente produzida e configurada para o Sway. Ele tem uma série de funcionalidades, que eu vou falar algumas aqui. Mas o mais importante é isso, é a junção desses dois itens, o motor Cursor 3 FPT, com essa caixa, toda a configuração, trazendo tudo o que ela entrega para o nosso amigo caminhoneiro. Ou seja, mais de 18 funções, que auxilia ele na condução. Estão falando de algumas principais, tá, Léo? Então, você viu, freio motor. Freio motor que, de quatro estágios, se adapta a várias formas de condução e a vários terrenos, né? Vindo de um primeiro nível bem leve até o último nível, que entrega mais de 600 cavalos de potência de frenagem. Ou seja, você consegue freiar o veículo realmente, sem precisar usar o freio de serviço. Ou seja, o freio de serviço vai estar sempre ali, pronto, para um momento de emergência você poder usar. Ele tem toda a parte de, que a gente chama de Eco Roll. O que é isso, Léo? É um sistema que, em uma situação de declive, por exemplo, o caminhão entende aquela situação, ele coloca o veículo nessa função, para quê? Para privilegiar redução de consumo de combustível. Mas uma série de outros itens, né? Você tem Creep Mode, em uma situação de um tráfego um pouco mais pesado. Ele é igual um carro automático de passeio. Ou seja, ele dá aquela andada, vamos dizer assim, sem você precisar colocar o pé no acelerador. Sistema de partida em rampa. Rock Mode, que ele tira o caminhão da situação que ele tiver. Então, assim, uma série de itens desse powertrain. Fora toda a parte de conforto, né, Léo? Você viu, você é um cara de 1,90m e pouco de altura. Você fica em pé ali e você vê quão confortável é a nossa cabine. E fora toda a parte eletrônica, né, Léo? Esse é um veículo que ele sai de fábrica completamente conectado. Então, lá no cockpit, você tem ali aquela tela, né, que é o nosso infotame. Ali você, além de você ter uma série de opções de configuração do caminhão, você tem também um item muito interessante que é o estilo de condução do motorista. O que é isso? Esse é um sistema, Léo, que o S8 tem para suportar o nosso motorista quanto ao estilo dele de condução. Ele é dividido em três categorias, vamos dizer assim, né? Ou seja, consumo, como é que ele está dirigindo o caminhão quanto à performance em consumo, como ele está dirigindo o caminhão quanto ao uso do caminhão em si, ou seja, se eu estou usando alguma coisa, fazendo algo que pode, por exemplo, danificar o caminhão, e também quanto à condução segura. E à medida que ele vai dirigindo o caminhão, Léo, isso vai dando notas para ele e vai mostrando para ele onde ele tem que melhorar. Então, o próprio caminhão ensina para o motorista como extrair o melhor do S8 para ele. Então, assim, é um caminhão extremamente confortável, extremamente potente, que entrega um powertrain com uma resposta muito boa para o nosso motorista e, óbvio, isso tudo resulta em uma redução de consumo muito, muito expressiva. É isso, galera. Espero que tenham curtido o vídeo. Se curtiu, deixa aquele like antes de ir embora. E para você ficar por dentro do nosso conteúdo, é só seguir a gente aqui, ó, no arroba Transporta Brasil, nas redes sociais, no TikTok, no Facebook e também no Instagram. E para seguir o nosso noticiário, é só entrar aqui, ó, no transportabrasil.com.br. Eu sou o Léo Doca e te vejo no próximo vídeo. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho